De volta para o terceiro bloco de nossa conversa com o economista Eduardo Janetti. Uma conversa agressiva, mas uma conversa... Paulinho, vamos lá. Para você não ficar dizendo, me caluniando, o seu tema era, a hora que nós terminamos o bloco anterior... Era a discussão do lucro dos bancos e se ele corresponde a um retorno social, o retorno que a sociedade recebe pela atividade bancária. Se a gente pode dizer que é uma questão, se tem um caráter ético. Nos Estados Unidos a gente viu que não tem e que eles quebraram por causa disso. E aqui no Brasil? E eu só, desculpa, eu só coloquei que você falou nos sócios, sócios do governo, sócios da inflação. A concentração de bancos muda isso hoje? Olha, vamos começar com uma pergunta básica que é a seguinte, para que existem os bancos numa economia de mercado? Eles têm um serviço importante a prestar. Eles fazem intermediação entre a poupança, que é muito descentralizada, e o investimento, que são os tomadores de recursos, crédito, que vão financiar o crescimento do país, a formação de capital físico, a formação de capital humano. Eu me pergunto, os bancos hoje no Brasil estão cumprindo esta função, que é a sua razão de ser numa economia de mercado? A resposta é não. Não. Porque nós não temos um sistema que permite a poupança das famílias transitar pelos bancos e se tornar investimento produtivo na outra ponta. Quem faz isso no Brasil é um banco estatal, o BNDES, é o único que empresta no longo prazo para a formação de capital, da maneira mais opaca, com enorme subsídio, que deve ser hoje maior do que o Bolsa Família, para um grupo muito restrito de empresários, que são parceiros do REI. O nosso sistema bancário, tudo considerado, não está... É o BNDES. É o BNDES. O nosso sistema bancário não está... Mas o que é que o banco privado não serve? Porque a taxa de juros é muito alta e porque o BNDES faz isso com o dinheiro subsidiado do contribuinte, de uma forma completamente opaca. O BNDES deve existir, você acha, Eduardo? Ele deve ser muito menor do que ele é hoje no Brasil e eu acho que tem que ter um critério. Em alguns casos se justifica algum tipo de crédito subsidiado. Por exemplo? Por exemplo, você tem questões de financiamento de novas fontes de energia, de preservação ambiental, tem que ter critérios. Setores muito críticos da sociedade que não encontram um financiamento normal, voluntário, eu acho perfeitamente razoável um banco de fomento. Não é o caso do estádio do Corinthians. Não, aí começa a financiar frigorífico, começa a financiar estádio de futebol, não é, 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 não é. Sobre lucro, você disse numa entrevista de 2005, você citou, você usou uma citação do Confúcio, se a sociedade é regida por bons princípios, a miséria e a mendicância devem causar vergonha. Se é regida por maus princípios, então a riqueza e a opulência é que são vergonhosas. Qual é o caso do Brasil, onde é que você enquadra? Eu acho que nós melhoramos muito, mas ainda temos muito avançado. Melhoramos em que? Ele citou duas coisas. Porque toda a riqueza, na época da inflação, na época da inflação, na época da inflação muito alta no Brasil, as pessoas que sabiam lidar com essa situação tinham ganhos extraordinários e sem nenhuma contrapartida de valor criado para a sociedade. Eu não vejo nenhum problema no lucro quando a este lucro corresponde um valor que a sociedade reconhece. Eu acho que esse lucro é muito bem-vindo. E é para isso que o mercado existe, sinalizando que deseja mais. Mas a nossa sociedade é regida por bons ou maus princípios? Existe um pouco das duas coisas. As proporções vêm mudando para melhor no Brasil, especialmente da estabilização para cá. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas nós ainda temos muito a avançar, muito a avançar. Olha, deixa eu colocar uma coisa. Ainda tem muitos canais escusos e pouco, pouco, eticamente pouco justificáveis de enriquecimento no Brasil. Nós podemos mudar isso. Deixa eu politizar isso de vez aqui. Os primeiros 100 dias da presidente Dilma foram razoavelmente tranquilos até essa data recente agora, até as últimas semanas. Mas ela se viu de cara rotulada como uma boa administradora. E agora, diante dos últimos acontecimentos, ela passou a ser a boa administradora em detrimento da boa articuladora política. É possível você ser um bom presidente da República, fazer uma boa presidência, tendo essa distinção, não juntando as duas coisas? Sendo um bom administrador, dá para sair um bom presidente? Ou sendo apenas um bom articulador político, dá para ser um bom presidente? Marilha, eu acho que o cargo de presidência da República requer um atributo de liderança e de capacidade de negociação política, o que é fundamental. Eu já na campanha tinha sérias dúvidas quanto à formação da Dilma e à trajetória dela, o quanto ela seria capaz de preencher essas funções de liderança. Mas isso, nos primeiros meses, ela não foi testada. Mas aí, todo governo no Brasil, quando começa, é lua de mel. Não é só no Brasil. Você tem um período em que há um período em que tudo conspira a favor de quem acabou de assumir com seu capital político intacto. E passou muito rápido esse período no governo Dilma. Sem muita consequência para o país, né? Não usaram. O ano foi tragédia, foram tragédias. Não teve uma única reforma. Ficaram, tudo era em nome da base política, da base política, vamos articular, articular, articular. No primeiro teste de articulação, cadê? E não tomou nenhuma medida corajosa. Um governo no início de mandato tem que saber as brigas que ele vai comprar. Podia, por exemplo, ter regulamentado a mudança da lei da Previdência do Funcionalismo Público, que foi aprovado lá atrás, no primeiro governo Lula. Até hoje não foi regulamentada. Podia ter feito isso. Podia ter desonerado a folha salarial. Vamos diminuir a incidência de tributos que incidem sobre o trabalho no Brasil, para incluir mais gente na economia formal, para dar competitividade às empresas brasileiras no momento em que o câmbio está prejudicando muito. Podia ter calculado a divisão de cargos pelas partidárias. Mas, por exemplo, a questão da privatização dos aeroportos se impôs no Brasil. Isso já tinha sido proposto e já estava em discussão dentro do governo Lula no segundo mandato há muito tempo. Agora que nós estamos na emergência, que se anuncia de mega eventos esportivos e o Brasil está parado, está andando muito devagar, no atropelo veio a ideia de privatizar. Você acha que será possível privatizar aeroportos sem um aporte de recursos do BNDES? Ou a gente vai assistir àquela privatização, que o todo mundo vai aplaudir, mas na hora do vamos ver... É possível fazer alguma coisa sem a porta do BNDES? Assim, como é que você acha que vai ser? Porque as grandes privatizações nossas sempre foram na porta do BNDES. Como é que vai ser agora? A pergunta, a conta vai ser do povo de novo? Depende de como for feito. Eu espero que seja feito de uma maneira para valer capital privado e poupança privada, interna e externa, financiando grandes projetos que têm que ser estudados no custo-benefício. Se ele é rentável, existe capital para isso. Eduardo... Agora, se você tem uma oferta de um empréstimo altamente subsidiado, fornecido pelo Estado, as pessoas pegam. É porque o aeroporto de rentabilidade é de São Paulo, a gente sabe que é de São Paulo, Galeão, são os rentáveis, a gente sabe quais são. Os necessários são muitos outros. Então, vamos dividir. Os que têm rentabilidade podem ser financiados com capital privado? Que sejam. Os outros que são necessários para o país? Não tem nenhuma dúvida. Eduardo, estamos discutindo desde 2007. Em 2007. Não, é porque essa história é um exemplo, para mim, claríssimo de auto-engano. A lenda da grande administradora. Em 2007, a Dilma disse, foi gravado, assim, já escolhemos o terreno para o aeroporto de São Paulo, o Novo. Não foi feito nada em Cumbica, nem o Novo. Então, esse negócio da administradora, eu coloco em xeque. Quanto à política, você conhece algum caso, e é uma pergunta mesmo, porque eu realmente não sei. Você conhece algum precedente de crise em que foi chamado para resolvê-la o ex-presidente? Não tenho na memória registro de algo assim. E o que significou exatamente? O que estava... Qual foi o recado ali passado? Porque você disse que... Você elogiou muito o Lula no começo do programa, no primeiro bloco todo. O primeiro mandato dele foi bom. O segundo, não. Mas você estava falando que um cara, alguém, para chegar à presidência, se sair bem, tem que ter capacidade de liderança, tem que saber exatamente o que está fazendo. O que ele estava fazendo? Aparecendo nas primeiras páginas dos jornais, dizendo, é para fazer isso, é para fazer aquilo, e agora, qual foi o recado ali? Teve um vácuo de poder no país e ele foi chamado ou se ofereceu para ocupá-lo. Institucionalmente, um desastre. Não é para acontecer isso. Mas ali também tem um recado, eu estou de volta, daqui a pouco isso passa e eu chego aqui, é isso? Não sei ler assim, Marília. Não sei. O que você acha que a participação... Você lê isso? Eu não sei. Posso ler. A participação da mulher, que é a grande novidade do governo Dilma, o que ela passa a ser, de repente, vem o Lula, vem o homem, toma posse, e ela vai e sobe e desce com deputados e senadores, leva na garagem, leva até o carro. Nós tivemos um vácuo de poder no Brasil. E em termos do que ela está falando, em termos de imagem feminina ou feminismo, você acha que houve um retrocesso nisso? Não, não, eu não vejo. As informações vinham já logo do começo do governo, que o Palotti tinha sua turma, sua turma do PMDB, os homens, os coronéis do poder, os eternos, enquanto ela estava montando a base, as mulheres, as indicações das mulheres, as políticas sociais. E que havia ali uma esquina, ali no Plavalto, de problemas, que ninguém passava para ela por ele. E agora vem essa questão que é PT contra PMDB, é uma confusão, e 40 ministérios. Você acredita mesmo que é possível fazer essa previsão de não gastar, não fazer gastos com o nosso dinheiro, a privatização das coisas saírem, andarem, se caminharem como, claro que deveriam, mas não dentro desse... Essa crise vai ter que se esclarecer em algum momento e o governo vai ter que voltar a funcionar. Eu não acho que é o fim do mundo também. E quanto antes esclarecer e resolver isso, melhor para todos. Está faltando o esclarecimento definitivo disso, ou houve alguma coisa errada e ele tem que sair, ou não houve alguma coisa errada e ele consegue se explicar e a vida continua. Não vamos fazer uma tempestade em copo d'água também, não é o descalabro, o governo desapareceu. Isso aqui não está só nele o problema também, não está só nessa questão que está mais pública. Não, o problema é que o sistema político brasileiro sempre funcionou assim, deixa o executivo se enfraquecer e eu vou comendo pelas bordas, eu vou pegando pedaços cada vez maiores. Olha, então vamos falar de uma grande derrota política do governo que aconteceu na votação do Código Florestal. Houve uma revolta do PMDB. O PMDB é grande aliado, não é a vice-presidência que está na mão do PMDB que apoiou uma emenda anistiando desmatadores. A simples discussão dessa matéria levou a um aumento no trabalho das motosserras, aquela coisa de horror que fizeram lá na Amazônia. Isso é fazer política, Eduardo, ou é mais uma vez um grupo de políticos legislando em causa própria? Aliás, eu perguntaria também como é que você avalia o Código, já que você participou tão de perto da campanha da Maria. Ok, fala. Eu queria fazer uma coisa, a gente vai metralhar esse assunto, mas enfim. É uma pergunta. Mas é em cima disso que nós perguntamos? Se é politicamente viável, no momento em que a agricultura virou uma coisa muito forte no Brasil, em que as exportações garantem uma grande parte dos nossos dólares e virou uma coisa poderosa. Hoje a agricultura brasileira, ali, cheia. Você vir com exigências que podem mexer nesse negócio? Não é uma coisa complicada você entrar no meio de uma prosperidade dessa e falar, não, gente, cresce menos. Não, gente, eu quero controlar isso aqui. Não é. O Brasil, pelo seu patrimônio ambiental, pela sua biodiversidade... Mas foi assim que foi passado, né? Ele tem uma responsabilidade enorme de fazer um uso inteligente da base de recursos naturais e desse patrimônio que dispõe. Esse Código Florestal, tal como ele foi votado na Câmara dos Deputados, é um enorme retrocesso, é a minha avaliação. Ele anistia práticas ilegais de desmatamento, ele cria incerteza jurídica que está levando a aumento do desmatamento desde já. Ele coloca os estados para fiscalizar o cumprimento da lei. Por uma série de aspectos, isso é um enorme retrocesso. O que me espantou é que o governo Dilma não apareceu em nenhum momento durante a formulação disso com uma proposta clara do que, afinal de contas, pretende em termos de Código Florestal no Brasil. Ele se omitiu desse processo. E acabou, quando foi a hora de bloquear um projeto que, aparentemente, eles não aceitam e corretamente discordam, eles mostraram que também na articulação política a coisa não funciona. Mas agora estão contando com o Senado. Vai ser muito difícil. Eu acho que vai ter que acabar no veto mesmo da presidente. Por que você não acha que tem essa força econômica que pesa para burro? Porque a agricultura ganhou uma importância que ela não tinha no Brasil há 15 anos, há 20 anos. Essa força econômica... Sim, o brairo mais vai plantar soja nos anos. Mas essa força econômica, ela não é toda... Veja, você ir com muita sede ao pote agora, você está plantando, provavelmente... Problemas, você pode estar perdendo problemas. Problemas de produtividade agrícola. Porém é difícil com ter os problemas. Pois é, é uma escolha no tempo. Nós vamos avançar agora e pagar um enorme custo ambiental depois que vai prejudicar a nossa agricultura. E, eventualmente, vai levar a ações do resto do mundo em detrimento dos nossos negócios, porque o mundo vai ser cada vez mais exigente em relação a isso. Será que esse setor é tão míope assim ou ele não é capaz? Isso é uma questão de liderança. Não é capaz de perceber que algum sacrifício agora e algum nível de exigência adequado agora, no tempo, vai redundar num agronegócio mais sustentável e mais rentável, no tempo. Eu tenho a impressão que sim. Mas faltou esse discurso, faltou essa liderança, faltou conversa. Tem algum país que tem uma política ambiental que você considere adequada, correta, que podia inspirar o Brasil? Tem alguns países europeus que estão cumprindo para valer o protocolo de Kyoto. Outros não estão. Não, mas é um protocolo importante. Eu acho incrível que a gente tenha discutido tanto o protocolo de Kyoto e tenha celebrado tanto e depois ninguém quis ver o que está acontecendo. Um país como a Espanha, desde que assinou o protocolo, aumentou mais a emissão de CO2 equivalente do que os Estados Unidos, que não assinou o protocolo. A Espanha ficou ótima na foto, assinou bonitinho, está lá e não fez. Você tem países que fizeram, a Suécia fez, a Inglaterra está com um compromisso sério. Não adianta ter no papel... O Brasil comemora a redução do ritmo do desmatamento. Eu fico pasmo quando eu leio isso, quer dizer assim, a floresta vai acabar, mas vai demorar mais para acabar. É mais ou menos isso. Esse mês foi só 20%. E é menos de crédito. O mês que vem, 17%. Só que ela continua sendo... E são valores enormes. Na verdade, a gente não está entrando aqui indiretamente no assunto da formação. Nós estamos entrando no assunto da educação, essa falta de visão das coisas, essa não conscientização desse problema a médio e longo prazo. Não embute aí uma falta de formação. Nós estamos, outra vez, nessa uma questão que você já abordou, a educação é o grande gargalo aí que... Eu acho que isso agrava a situação brasileira, Marília, mas essa questão da mudança climática, ela coloca dois desafios novos para a humanidade. Primeiro, nós temos que pensar num horizonte de tempo de várias gerações à frente. E nós não estamos acostumados a fazer isso. A gente pensa num horizonte de tempo muito menor nas decisões econômicas. E a outra coisa é que são muitos países que precisam coordenar uma ação conjunta. E esse processo de articulação e de definição para que se chegue a um acordo para valer é muito difícil. Você tem um problema de ação coletiva internacional muito difícil de administrar. Eu acho que muito provavelmente vão ter que sentar Estados Unidos, China, União Europeia, que são responsáveis por cerca de 65% das emissões globais e vão ter que, entre eles, chegar a um acordo para que o clima não aumente mais de 2 graus centígrados até o final do século. A partir desse acordo, no núcleo dos países mais relevantes, é que o resto dos países, os 194 países, vão ter que aderir ou não. E os que não aderirem vão ter que sofrer algum tipo de sanção, penalidade. Mas tentar assentar 190 e tantos países, como se tentou fazer em Copenhague, para definir um acordo, não vai sair do lugar. Não dá. É intratável. Agora, o tempo está passando, esse quadro está se agravando e a humanidade é uma espécie de fumante inveterado com enfisema pulmonar. Já recebeu o diagnóstico. Vai continuar fumando? A fuga está respirando um pouquinho. E o nosso verde é... Não, o Brasil tem um lugar. É o diamante da coroa. Agora, aqui, o antropólogo Roberto da Mata costuma dizer que o Brasil tem boa tradição na busca pela liberdade, mas que, historicamente, ele nunca lutou pela igualdade, nem racial, nem econômica e nem social. Nós somos um país de desiguais. Você já escreveu sobre a felicidade, Janete. Aí eu pergunto, ela é possível, a tal da felicidade, na desigualdade? De novo, eu não acho a desigualdade um mal em si. Depende de como se chegou a ela. E o Brasil é um país muito injustamente desigual. Adoro uma seguinte historinha. Dois meninos estão caminhando na calçada, dois amigos, e um deles encontra duas maçãs, uma grande e uma pequena. Esse que apanha as maçãs, fica com a grande e dá a pequena para o colega. O colega começa a reclamar. Mas como você é injusto, como você é ganancioso, como você é egoísta, você ficou com a maçã grande e me deu a pequena. O outro ouve, 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 até que uma hora ele para e fala para o amigo, mas espera aí, se você tivesse encontrado as duas maçãs, o que você teria feito? O cara responde, é lógico que eu teria ficado com a pequena e dado a grande para você. E o primeiro responde, mas foi exatamente o que eu fiz. Por que você está reclamando? E, no entanto, tem razão de reclamar. Porque uma coisa é você chegar nessa distribuição por uma imposição e a outra coisa é você chegar nessa distribuição voluntariamente, porque houve uma opção. O menino tem razão de reclamar. O problema não é um ter ficado com a maçã grande e o outro com a pequena. É o caminho que levou a essa distribuição. E aí o problema do Brasil é enorme, porque nós somos um país em que as condições iniciais em que as pessoas começam a sua vida e vêm ao mundo são absurdamente desiguais. São absurdamente desiguais. A condição social em que a criança vem ao mundo é quase que determinante do tipo de vida que ela vai ter para o resto da vida. E isso nós temos que corrigir. Nós temos que corrigir. Tem uma descoberta recente sobre saneamento básico, que é uma coisa impressionante. Isso devia estar no centro de um projeto de futuro do Brasil. Uma criança de zero a dois anos consome 87% de energia metabólica para a constituição do cérebro. Se essa criança pega uma doença forte, crônica, um parasita, ou tem uma diarreia muito forte nesse período crítico da formação do cérebro, isso compromete a formação neural para o resto da vida. Porque ela veio com o cérebro muito informe, é o ser humano assim, e essa doença crônica, bem no início da trajetória, ela é comprometedora. É gente que vai começar o ensino fundamental e vai repetir o primeiro ano muitas vezes, porque não consegue aprender. Um país que metade dos domicílios não tem saneamento básico, está condenando uma proporção gigantesca de crianças a doenças crônicas e parasitas e diarreias que vão comprometer a sua capacidade cognitiva para o resto da vida. E nós não estamos sabendo resolver isso no século XXI. Nós chegamos ao século XXI sem ter resolvido um problema de agenda social do século XIX, que é coleta de esgoto, e o país quer fazer estádios, o país quer fazer trimbala e quer continuar vivendo miseravelmente. Gasta o que nós falamos aqui com previdência do setor público, o que não tem mais do que gasta com o ensino fundamental. Criança com problemas, não come, não tem hospital para se cuidar, não tem educação, é complicado. Nós estamos terminando, desculpe eu parar aqui, mas nós estamos terminando o terceiro bloco do Roda Viva com o Eduardo Janete e a gente volta daqui a pouquinho. E aí nós vamos fazer um balanço do programa. Até já.